Um governo, por mais que ele esteja reeleito, é sempre uma expectativa positiva de nova formação, de nova composição do secretariado e agora no mandato completo. O governador Cláudio Castro recebeu um mandato traumático no momento de crise do Estado com o impeachment do governador Witzel. Agora não, agora com quatro anos a gente espera que as coisas possam ser muito melhores do que foram no primeiro.